O que faço hoje não entendes tu agora, mas entenderás depois. O Senhor tá mandando te dizer, você vai entender a história que vai ser desenrolada, o rolo que vai ser desenrolado, porque o Senhor tá dizendo aqui, eu tenho o melhor pra tua vida, pra tua história. Prepare, o Senhor tá dizendo, eu vou adentrar na tua vida, na tua história sofrida e vou acabar com esse constrangimento que estão fazendo contigo. Ah rapaz, quantas vezes você tem chorado, você tem chorado amargamente, porque o que você tem visto na tua frente são pessoas que tem causado desombaria, porque você está em uma condição de desvantagem. Mas o Senhor está dizendo aqui, prepare pra justiça, prepare porque a grande espada de Deus está erguida e agradeça da forma que Deus fizer, porque Deus está dizendo que tá entrando nesta guerra. Não é pra perder, mas sim pra te dar vitória na palma das tuas mãos.